Fala aí rapaz, aqui é o Carpenedo e no vídeo de hoje eu trago as minhas primeiras impressões da beta multiplayer do Gears of War 4. Por ter comprado a Ultimate Edition eu tive acesso antecipado a beta, mas ela vai liberar pra todo mundo, se eu não me engano, no dia 24. Então hoje eu vou dar um geral de como que tá o jogo e dizer a minha opinião sobre ele, beleza? A primeira coisa que eu notei é que o jogo se manteve muito às raízes. O gameplay até trouxe algumas novidades, mas ainda assim o núcleo, o feeling, a base do jogo tá idêntica do Gears of War 3. Isso é ótimo, porque assim, Gears é muito característico, você vê de longe que aquilo é Gears of War. Ele tem movimentos, a maneira de se jogar, que faz ele ser um jogo único. E isso tá inalterado, eles souberam manter o que tem que manter e trazer novidades discretas no jogo, que não alterasse, que não mexesse naquilo que já é sólido e que todo mundo gosta. Quem olha de fora pode criticar, dizendo que o jogo não mudou nada, mas quem é fã sabe o quanto é importante você se manter às raízes, manter o pé no chão e saber respeitar aquilo que fez o jogo ser o que ele é e ter a comunidade que ele tem. Então eu acho que nesse ponto a Coalition acertou em cheio. Sobre os gráficos, rolou uma polêmica gigantesca sobre isso, né? Porque olhando nos gameplays da internet, você vê que o jogo tá bem abaixo daquilo que a gente espera de um jogo de nova geração. E realmente, eu joguei, tem muita coisa lá que ainda precisa ser polida. Mas vale lembrar que essa é uma versão pré-alpha. Na real, eles chamam de beta porque a Microsoft preferiu chamar sim, o marketing da Microsoft achou que era mais adequado. Mas a versão que a gente tá jogando é uma pré-alpha. Então ainda é um estágio muito inicial do desenvolvimento. Até o lançamento do jogo, que é daqui a seis meses, levando em conta que essa vídeo do jogo nem é de agora, ela é de alguns meses atrás, os caras ainda tem bastante tempo pra dar uma polida. Ele tá rodando a 1080p e 60 frames por segundo no multiplayer e vai rodar a 1080p e 30 frames na campanha. Porque assim eles conseguem focar um pouco mais na experiência cinematográfica, nos gráficos. Aqui no multiplayer, a ideia é ter uma resposta muito boa nos comandos, ter um gameplay muito fluido. Então eles priorizaram os 60 fps e deixaram os gráficos um pouco de lado. Ainda assim, o jogo não tá feio. Eu lembro que quando eu olhei ele nos gameplays no YouTube, eu pensava Nossa velho, esse daí tá muito tosco, parece Gears of War 3 e o Xbox 360. E cara, jogando no meu console, eu digo, não tá assim. O jogo sim, se você for olhar por alguns detalhes, ele tá bonito, porque ele tem uma base de um jogo bonito, sabe? Ele tem uma modelagem legal de personagens, ele tem um cenário bem vivo, texturas em boa qualidade, reflexos em tempo real. Só que por um outro lado, tá faltando bastante daqueles efeitos de pós-processamento. Aqueles filtros, uma iluminação mais trabalhada, sombras melhores, as texturas às vezes tem um pop-in, que é aquele delay de renderização. E a gente ainda tem alguns problemas técnicos, como quedas de frames. Você gira um pouco a câmera pro lado, o jogo dá uma travadinha e ele não acompanha. Levando em conta que é uma versão pré-alpha, tá bem compreensível. Até porque o Rod Ferguson, que é o produtor do jogo, disse que a ideia dessa beta é justamente testar o jogo. Testar no lance da conexão, os algoritmos de matchmaking que eles estão usando. Como ele vai se comportar nos consoles e conexões numa galera muito ampla. Então assim, hoje em dia a galera meio que confunde o que é uma demo e uma beta. Tem muitas produtoras que lançam betas que na real são demo. O que é uma demo? É uma versão de um jogo já praticamente finalizado, só que reduzida, né? Com uma fase só ou só alguns mapas do multiplayer. Pra vender o peixe deles, pra promover o jogo. E hoje em dia eles fazem muito isso. Eles pegam aí semanas ou um pouquinho, os meses aí antes do lançamento e lançam uma beta que é mais pra vender o negócio. Pra vender o peixe deles, pra promover o jogo. Porque, né, é um negócio aberto, de graça pra todo mundo. Do que realmente pra testar as coisas. E aqui em Gears of War eu tenho a mesma sensação que foi na beta do Halo 5. Eles estão entregando um negócio muito antes do lançamento. Justamente pra testar balanceamento, conexão. Tudo como tá funcionando o jogo. Pra coletar dados, pra ver como os jogadores se comportam no mapa, com as armas e tudo mais. Pra trazer algo mais legal na versão final. Então eu acho que a gente não tem muito com o que se preocupar. Os gráficos vão melhorar até a versão final. Eu acho que no multiplayer não vai ser tanto assim. Mas só olhando pra Ultimate Edition, que é uma remasterização. Na real um remake do Gears 1. E ver o que eles fizeram naquele jogo, no multiplayer, que roda 60 frames por segundo também. A 1080p. E os gráficos são lindos. Eu imagino que em Gears 4 eles vão fazer ou igual ou melhor. Então vamos dar tempo pros caras. Não vamos julgar todo o trabalho deles ainda por uma pré-alpha, beleza? Os gráficos por enquanto estão sim decepcionantes. Mas levando em conta que é uma versão ainda em desenvolvimento. É totalmente compreensível. E a ideia aqui não é mostrar gráfico. Como eu já disse aqui, o jogo tá rodando a 60 frames por segundo. E tá muito liso. Tá muito fluido. Sério, a jogabilidade tá muito boa. E acho que é a melhor que eu vi em toda a saga até hoje. A resposta dos comandos é bem precisa. E esse lance de você se movimentar pelo cenário. Usando as covers, pulando de uma cover pro outro, passando por cima de uma ou outra. Tá funcionando muito bem. O jogo realmente tá reconhecendo aquilo que você quer fazer. Não rola algumas confusões como aconteceu nos primeiros jogos da saga. Sobre as novidades no gameplay. Como eu disse, elas foram discretas. Mas elas se forem bem usadas fazem uma diferença gigante na hora de você jogar. A primeira que a gente tem é o lance de você conseguir pular direto por cima de uma cover enquanto você tá correndo. Então você tá segurando lá o A pra correr. Aí você viu uma cover daquelas que dá pra pular por cima se encostando. Você não precisa parar, encostar e pular por cima. Você só vai lá e aperta o B que ele vai lá, coloca a mão por cima e passa direto. Isso dá uma movimentação um pouco mais dinâmica pro jogo. Além disso, agora quando você tá numa cover e tem um inimigo do outro lado. Você consegue apertar um botão pra puxar ele pro seu lado. Ele fica meio desnorteado ali e você consegue enfiar a faca nele. E fazer uma execução bem da hora. Também, enquanto você tá correndo e você faz esse lance de você pular direto por cima de uma cover. Se tem um cara do outro lado da cover, você mete um chutão na cara dele. Aí ele fica meio desnorteado e você consegue meter a faca. Pra com que isso não ficasse muito apelão, eles colocaram a possibilidade de você contra-atacar isso. Então se um cara faz isso com você, se você apertar o B bem rapidamente, você consegue dar o contra-ataque. E quem vai ficar estunado é ele. Aí você pode revidar aí com uma execução ou com um tiro de Gnash e coisa do tipo. Outra novidade que é bem discreta e eu vejo que muita gente não notou é no Active Reload. Aquele Reload já clássico de Eagles of War, onde você pode apertar o botão de carregar no meio da animação. Ali num local específico da barrinha que fica branco. E conseguir um bônus nos danos da sua arma. Agora você consegue fazer o Active Reload mesmo com a arma toda carregada. Só que tem um risquinho ali no canto, um risquinho branco, que mostra se você pode fazer isso. Pra que você não consiga fazer isso com todas as armas e a todo momento. Então é um bônus que você pode conseguir, mas não chega a ser apelão ou cansativo. Outra novidade que a gente tem é a possibilidade de espotar, marcar o inimigo no mapa que você tá mirando. Então você aperta pra mirar, se não me engano aperta setinha, não lembro agora. E você vai marcar aquele inimigo. Aí os caras do seu time vão conseguir achar ele mais facilmente no mapa. Isso é bem útil pra marcar aquele camper, aquele cara que tá lá no final do mapa com uma longshot matando todo mundo. Até o momento a beta tem três mapas e os mapas são excelentes. O level design tá incrível, não perde nada por aquilo que a gente viu no Gears of War 3, que pra mim tem o melhor level design de toda a saga. Tá realmente muito bom. E os cenários tão bem vivos também. Eles tem aquele lance de chuva, poeira voando, árvore balançando. Então são cenários bem vivos, bem orgânicos e convincentes. A gente também tem três modos de jogo. O Team Deathmatch, que já é clássico, do jeito que sempre funcionou em Gears, né? Onde você tem respawns limitados. Aí quem acabar com todos os spawns do outro inimigo primeiro vence. Tem o novo modo Dodgeball, que eu achei sensacional. Sério, pensa no modo divertido, cara. É muito legal. Funciona mais ou menos assim. Os dois times começam com cinco em cada lado e não tem respawns. O respawn só acontece quando você mata um cara do outro time. Então digamos que a gente tá lá, três contra três, né? Não tem esse lance de spawn. Aí eu vou lá e mato um cara do time adversário. O cara vai ter morrido, eles vão ficar com dois. E meu time agora vai ficar com quatro, porque vai spawnar um cara do meu time. Então assim, é um modo muito frenético. A ação não para, todo mundo fica bem perto um do outro. Todo mundo se concentra no combate. E é aquela emoção, tá ligado? Você não sabe se vai acabar. Às vezes fica um sozinho contra dois. O cara consegue matar um. Chega o amigo dele, ajuda. Eles viram o jogo. Então tá muito emocionante. Tanto pra você jogar mais casualmente, né? Com seus amigos e tudo mais, com comunicação. Como pra galera do competitivo. Porque realmente tá muito competitivo. E a gente também tem o Coop vs. Acho que é assim que se chama o modo. Que é um multiplayer comum, só que no seu time vai ter jogadores. E no time adversário só vão ter bots. Então é ideal quando você quer dar uma treinada, dar uma aquecida na mira. E os bots não tão tão fáceis assim quanto parece, não. Eles têm comportamentos diferentes e meio imprevisíveis também. Um ponto que vale destacar aqui é o balanceamento. A beta serve justamente pra testar isso. E eu acho que, no geral, o jogo tá bem balanceado. Ainda acho que precisa melhorar algumas coisas. A Gnasher tá bem OP, como sempre foi, né? Essa arma é muito forte. E eu acho que se eles derem uma valorizada um pouco mais na Lancer e na Hammer Burst, vai ser bem legal. Porque assim, elas já são muito boas pra algumas situações em específico. Mas em média e curta distância, no geral, todo mundo só acaba usando a Gnasher. É meio que um monopólio dessa arma. Então não que eu queira que eles mudem isso no jogo. Porque isso já é uma característica de Gears desde sempre. Mas eu acho que se eles derem uma melhorada, não vai ser ruim, não. A conexão do jogo tá funcionando muito bem. Ainda mais levando em conta que é uma pré-alpha, né? Se eu não me engano, eles estão usando servidores dedicados, assim como é na Ultimate Edition. Só resta saber agora que, quando essa beta abrir pra todo mundo, né? For uma open beta, se vai continuar boa, sim. Algo que eu gostei muito é que o Hit Detection, que é a detecção de hit, quando você acerta o tiro, tá muito boa. Gears, por muitas vezes, teve um problema com isso. Porque, quando você joga de Gnasher, você quer que o seu tiro pegue da maneira certa, né? Na distância certa, no tempo certo. E, às vezes, o jogo se confundia e acabava atrapalhando muito. Desbalanceava a situação. E, pelo que eu joguei, no geral, tá muito justo, tá funcionando muito bem, tá bem preciso mesmo. A resposta tá imediata. E, realmente, o trabalho que eles fizeram na programação, nesse lado do jogo, no gameplay, na conexão e na resposta dos controles, tá excelente. Como eu disse, talvez seja a melhor jogabilidade que a gente já teve em toda a saga. E outro ponto que vale destacar é o quanto eles estão dando foco pro Wii Sports, pro lado competitivo do jogo. E Gears, por si só, sempre foi bem competitivo, né? É um jogo que valoriza a skill, valoriza o trabalho em equipe. Até pelo lance de você ter Power Weapons no mapa, esse lance de trabalhar com os respawns, ficar de olho pra não morrer muito. Sempre foi assim. E agora eles estão dando um destaque ainda maior. Com os modos, com o modo espectador que eles estão prometendo que vai vir aí. E várias outras novidades bem legais. Uma das novidades é uma nova Power Weapon, que é a Dropshot. Que é meio que uma ferramenta de mineração, onde você mira o inimigo, atira e vai meio que um disco até ele. E perfura o cara até lá embaixo, como se fosse uma ferramenta sendo utilizada como arma. É bem legal, a arma é forte, mas também é bem equilibrada. E falando do lado competitivo, né? Vale lembrar que a gente vai ter rankings no modo multiplayer. Ele faz igual o Halo 5. Ele te classifica primeiro com partidas classificatórias, né? Pra saber mais ou menos como você joga. E depois coloca se você é bronze, prata, ouro, onyx ou diamante. Que é o mais alto nesse jogo. Isso é legal pra organizar, né? Pra você jogar com gente parecida do teu skill. Mas eu espero que não seja tão levado a sério assim como é em Halo 5. Porque em Halo 5, até nas playlists mais sociais, que são aquelas pra se divertir. O jogo acaba levando esse lance de rankings muito a fundo. Então você acaba sempre jogando com uma galera muito competitiva, no mesmo nível de skill que você. Quando às vezes você quer descontrair, quer pegar uma galera noob e quer fazer uns frag da hora. E por mais que esse jogo tenha uma veia de esportes muito forte. Realmente, a Ultimate Digital foi um começo. Os caras estavam engatinhando nisso e agora eles querem entrar com tudo. Querem fazer Gears ser um dos jogos principais aí mais fortes no esportes do Xbox. Ainda assim, ele é acessível pra todo mundo. Então se você é um novo jogador, dá pra você jogar de boa. Dá pra você aprender, dá pra se divertir. Até porque tem modos pra isso. Tem o matchmaking pra isso. Então não se preocupe. Gears sempre foi competitivo, mas também sempre deu espaço pra galera que quer começar a jogar agora. Também conseguir jogar e se divertir. E por fim, dá pra mencionar um negócio aqui que gerou também bastante polêmica. Não tá diretamente relacionado a essa beta. Mas vale a pena citar que é sobre as DLCs, as microtransações do jogo e todo o lance dos conteúdos gratuitos. Hoje em dia já sabe, né? Só de falar que o jogo vai ter microtransação já gera polêmica. O pessoal cai matando. Só que eles esquecem de citar que em Gears of War 4 a gente vai ter conteúdo adicional pra todo mundo de graça. Vai funcionar mais ou menos como em Halo 5. Pra não fragmentar a comunidade, não dividir aquela galera que tem os mapas de DLC e os que não tem, todos os mapas de DLC do jogo, os mapas que vão vindo no decorrer do tempo adicionalmente, serão gratuitos. No decorrer do jogo, eles vão adicionando novos mapas às playlists, só que também eles vão retirando outros. Porque eles garantiram que lá pro futuro a gente vai ter às vezes 30 ou 40 mapas no jogo. Então é muito mapa pra ficar rodando numa playlist. Então eles vão tirar alguns que às vezes a galera não gosta tanto ou que já rodou por muito tempo e colocando mapas novos. E todos esses mapas vão ser acessíveis pra todo mundo. Agora, se você quer jogar um mapa que já foi retirado da playlist, você vai ter que pagar à parte por ele. E só vai ser acessível nos jogos customizados, naquele que você chama os seus amigos um servidor privado pra vocês. Lembrando que só um cara na partida vai precisar ter esse mapa. Então resumidamente, todo mundo vai ter acesso a todos os mapas adicionais. Se você quer jogar nos jogos personalizados um mapa que já foi retirado do jogo, aí sim, você vai ter que pagar por ele. Mas também só um vai precisar ter de todos os seus amigos. Eu acho um sistema bem legal e bem justo, cara. Porque, pô, quem não gosta de DLC gratuita, né? Eu acho muito legal e dessa maneira acho que eles conseguem rotacionar bem os mapas e não fiquem justos pra ninguém. E sobre as microtransações? Funciona assim. Você vai poder comprar com dinheiro real meio que pacotes ou caixas que te dão acesso a itens cosméticos. Ou seja, itens que mexem na sua aparência. Skins de armas, skins de personagens, esse tipo de coisa. Não vai ter nada do tipo que dê vantagem no gameplay. Nada. Só é coisa da aparência mesmo. E tudo que você compra pelas microtransações, você também vai poder comprar dentro do jogo apenas jogando. Isso é uma maneira que funciona mais ou menos como em Halo 5. Só pra acelerar o processo de quem não tem muito tempo pra jogar. Por mim também tá tranquilo. Enquanto isso não interferir no gameplay, eu acho que pode fazer. Tá ótimo. Não vejo problema. Só espero que não seja tão levado pra sorte, né? Porque às vezes você quer muito mais skin, quer muito item, mas depende da sorte pra adorpar ele. Halo 5 é assim e é algo que eu não curto muito. Então eu espero que os caras consigam fazer com que você comprando as coisas dentro do jogo sem gastar, seja bem vantajoso também. Então é isso aí. De uma maneira geral eu gostei muito do que eu joguei. O jogo me parece realmente muito promissor. A base que a gente viu agora do gameplay tá bem sólida mesmo. Os caras conseguiam equilibrar bem as coisas que são clássicas de Gears com as novidades e promete tanto pro multiplayer como pra campanha. O jogo tá muito divertido, muito competitivo e a Coalition tem mostrado um trabalho digno de primeira, cara. Digno da saga Gears of War. Então vamos esperar aí pela versão final, né? Mas eu tô bem satisfeito com o que eu vi até agora. Gostei bastante do trabalho dos caras. E podem ficar bem tranquilos quanto o futuro de Gears of War. Pelo menos eu tô bem tranquilo, né? Pelo que eu joguei. Então é isso aí, rapaz. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer correção ou coisa que eu esqueci de falar, pode deixar aí nos comentários. Vamos comentar aí sobre como tá o jogo, o que vocês estão achando. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí pra dar uma força. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdo de Gears of War, Halo ou outros jogos do Xbox, se inscreve aí. Então muito obrigado e até mais!